Cosmos, uma das mais formidáveis séries científicas já produzidas na TV. O célebre astrônomo Carl Sagan leva você a uma viagem espetacular pelo universo em sua nave da imaginação. A jornada para cada um de nós começa aqui. Venha o governo. Cosmos, toda terça e quinta em três horários, às 11, 17 e 21 horas. Pela TV Opção, do Rio de Janeiro para o Mundo. Qualidade em programação. Cosmos, oferecimento Universidade Unileia. EAD de qualidade. Informações, unileia.edu.br barra polo grajaú. Quer acelerar a sua vida profissional? Então vem para a Unileia. Aqui a sua carreira não para. Conheça os cursos. Unileia. EAD de qualidade. EAD de qualidade.